Mas a floresta amazônica também está cheia de vida mais palatária. Está começando a chuviscar de novo e essa é uma boa hora para fazer uma pescaria. A chuva vai distrair os peixes e facilitar minha aproximação. Mas antes preciso de uma arma. Bom, eu já andei por aí procurando uma madeira adequada para fazer um arco. E deve ter uma antiga babunha caída. E isso é ideal porque é bem dura, mas também porque eu posso parti-la assim, de comprido. O arco que estou fazendo foi criado para pescar. E a tribo Rua Orani desenvolveu esse design no decorrer de vários séculos. Ele é muito bom para pegar peixes velozes nas poças rasas. A madeira da babunha é perfeita. Olha só, eu só levei 15 minutos e eu consegui deixar do tamanho que eu queria. Ficou do tamanho certo. Um caçador Rua Orani leva dias para fazer um destes. Mas acho que o deles deve durar anos. Espero não precisar de tanto tempo. Agora só tenho que cortar alguns pranchos em cada ponto onde eu vou prender a porta. A pita cresce por toda a floresta. Suas folhas contêm fibras longas que fazem excelentes cordas. Essa planta tem espinhos bem afiados até embaixo. Então a primeira coisa a fazer é tirá-los. E depois que deixei assim, eu só preciso abrir isso aqui. Eu só quero separar a parte carnuda da parte mais forte das folhas. Agora só preciso pegar estes feixes, segurar com a boca e começar a tecer. Tecer os feixes aumenta a sua resistência e durabilidade. Quando eu puser no arco, a corda terá de suportar muita pressão. E para prender o que eu fiz com esta ponta, vou dar um pequeno laço simples aqui, tá vendo? E neste lado eu faço a mesma coisa. E para prender este laço, eu só preciso fazer um laço como este. E passar esta ponta por aqui. E um bom jeito de se lembrar disso é o poeiro sai da toca, volta na árvore e depois ele volta para a toca. E agora o que falta fazer é envergar isto aqui e torcer muito para não quebrar. Certo, então. Tá pronto. As flechas são feitas da mesma madeira pesada do arco, perfeita para cortar na água. Mas eu não me dei conta de que o córrego abrigava piranhas agressivas. Isso vai dificultar muito a caça e a pesca. Estou na floresta tropical do Equador, caçando peixes. Essa vegetação é o lugar ideal para os peixes se esconderem. Especialmente a esta hora do dia. As piranhas vivem nesses tipos de córregos e podem ser agressivas, comendo a carne de animais que caem na água em segundos. Mas isso só acontece quando estão em cardumes grandes, de 100 peixes ou mais. Esta poça é pequena demais para conter tantas, portanto, deve ser seguro entrar nela. As piranhas são saborosas, mas também difíceis de pegar. Quer saber? Esses peixes são ferrosos. Especialmente, uma mulher que estava perdida na floresta sobreviveu sozinha por duas semanas, pegando piranhas em um rio raso. Ela só usou insetos como isca. Preciso achar um local mais raso, onde eu possa ver bem o que há no fundo. Olha o que eu achei aqui. Eu encontrei essa piscina natural, onde o nível da água está baixando. E como pode ver na margem, o nível da água estava onde aqueles destroços estão. Mas isso significa que os peixes ficam presos nesses tipos de piscina. E como esta aqui é rasa, é a minha melhor chance de tentar pegar alguma coisa. Vou pegar a câmera e colocá-la na água. E aí, você vai poder ver os peixes nadando. Tem muitos peixes aqui. E se eu der alguns minutos e tiver paciência, vou conseguir alguma coisa. Tem mais um ali. Aí vai. É demais. Olha só. Imagine mil destas. Dá pra ver como elas arrancariam a carne de uma pessoa em segundos. Os dentes são afiadíssimos. E ela já está quase morta, mas os seus dentes ainda são capazes de penetrar isto aqui. Caçar nesta piscina rasa pode parecer fácil, mas pegar piranhas deste jeito exige paciência. No entanto, em menos de uma hora, tenho o suficiente para uma refeição decente. Vou fazer uma fogueira. É essencial que as piranhas sejam bem cozidas, pois são vetores de parasitas.